Você pode usar assim, pode usar quase baixinho Gente, e o preço é inacreditável, R$ 39,90 o conjunto E tem também top, top e calça, tá? Gente, a dica de hoje vai pra esse conjuntinho, ó Muito fofo Ó De treino, hein, gente? Ele é da Nolita Fit Muito fofinho, tá, gente? Várias estampas do Poá Boa, Lorde, vamos Para não Mais uma Boa 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 O que é isso? O que é isso?